Olá, tudo bem com vocês, pessoal? Mais uma aula de história. A gente se encontra aqui para falar sobre o processo histórico, sobre as coisas que aconteceram e acabaram formando a vida da gente, né? Pessoal, deixa eu me apresentar. Vocês me conhecem, eu sou o professor Danilo, eu sou homem, sou negro, eu tenho o cabelo cortado bem baixinho, estou sentado com um pouco de barba, uso aparelho, um pouco de bigode, estou vestindo uma camisa preta, atrás de mim tem logotipos da Secretaria de Educação e da Prefeitura de Feira de Santana. Evidentemente, sou professor de história e é bom estar com vocês. Eu vou abrir o slide agora para a gente já entrar no tema da nossa aula. Nossa aula que hoje a gente vai falar sobre tradição. O tema da aula é a tradição viva. E, basicamente, a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente teve na semana passada. Lembra da semana passada? Semana passada, a gente estudou o Egito. E aí eu mostrei a vocês sobre como funcionava o Egito, que talvez tenha sido a civilização africana mais famosa, a mais lembrada, a mais presente, né? No cotidiano da gente. O Egito das Grandes Pirâmides, que até hoje causa comoção e faz muita gente ver. A gente viu como o Egito se desenvolveu ao longo do Rio Nilo, como a religião era marcante para aquele povo, como funcionava o sistema religioso deles, que tinham no Paró quase como o Homem-Deus, e como eles conseguiram desenvolver saberes, né? Uma medicina, uma odontologia. Tudo isso na aula passada. Do Egito, a grande civilização africana. Hoje a gente vai continuar falando um pouco da África, só que com um viés um pouco diferente. Hoje a gente vai falar sobre o papel da tradição oral nas sociedades africanas. Vocês sabem da tradição oral? Tradição oral é aquela tradição que vai passando de geração à geração oralmente. Há várias formas de você guardar o conhecimento. Você pode guardar o conhecimento em livros, você pode guardar o conhecimento hoje em dia no HD de um computador, e você pode também guardar e passar o conhecimento através da palavra. A esse processo a gente chama de tradição oral. E ele é muito importante em alguns grupos sociais, o grupo indígena, o grupo africano. E hoje, focando um pouquinho no contexto africano, a gente vai abordar esse assunto. Pois bem. Antes de tudo, eu queria fixar com vocês isso. O que é uma fonte histórica? Como é que o professor sabe tanta coisa que aconteceu há 100, 200, 6 mil anos atrás? Como é que o professor de história sabe tudo isso? Como é que esse conhecimento chega até aqui e vai aumentando? Fontes históricas. Fontes históricas. Quando você está com sede... Muito antigamente era assim, né? Você ia na fonte buscar água. O historiador, quando ele quer saber o que aconteceu, ele vai na fonte histórica do seu conhecimento. Fonte histórica pode ser muita coisa. Fonte histórica pode ser um documento. Por exemplo, você quer entender um pouquinho sobre como foi a escravidão. A quinteira de Santana, nos séculos passados. Se você tiver um documento do tipo uma carta de alforria, você tem uma excelente fonte histórica. Se você quiser saber como funcionava a civilização grega, e você tem um romance como a Ilíada, você tem uma excelente fonte histórica. Só que, como eu falei anteriormente, há tipos também específicos de fonte histórica que têm a ver também com a oralidade. o que a gente chama de fontes orais. E elas são... Essas fontes orais, elas são muito presentes em sociedades ágrafas. Professor, o que é ágrafa? Ágrafa é a sociedade que não possui escrita. Pensa bem, nem toda sociedade, ela se organiza a partir da escrita, mesmo com a minha gente. Tem certos grupos humanos que são fantásticos, poderosos, que não trabalham com a escrita. A escrita é só um jeito de fazer. E nessa sociedade, elas precisam guardar o conhecimento, imagina. não é inteligente que as gerações vão se passando e as pessoas tenham que aprender sempre algo novo. Não, é importante que você retenha o conhecimento que está passando, que você já sabe. E aí vai permitir que você aprenda mais, aumente o conhecimento. Entende? Você não precisa inventar a roda a cada geração. Você pode ter a roda inventada e as gerações vão passando, ensinando uma a outra como fazer uma roda. E para que serve uma roda. Na sociedade ágrafa, a fonte oral é a principal forma desse saber ir passando, de geração em geração, já que eles não têm a escrita. Nossa sociedade não é ágrafa, ela tem a escrita. Então, a principal fonte são os livros. Na sociedade ágrafa, nas sociedades ágrafas, como as que existiam no continente africano na antiguidade, a melhor forma de fazer esse conhecimento passar é através da oralidade, da palata. Os antigos vão falando para os mais novos como fazer. Pegado? Espero que sim. Passando o slide. Então, minha gente, qual a importância da oralidade nas sociedades africanas antigas? Não só nas antigas, mas isso vem até hoje. As sociedades africanas, eles tendem a dar um valor muito grande à palavra. Por quê? Porque a palavra é a principal fonte do conhecimento. A palavra é a forma como o saber vai passando de geração a geração. Daí que a palavra ela ganha todo um ritmo em torno dela. A palavra se torna sagrada. A palavra é sagrada. Por quê? Porque é o que tem. Hoje em dia, se eu alugar uma casa, eu vou no cartório e faço um documento escrito. numa sociedade ágrafa que não tenha escrito, a única forma que eu tenho de garantir um acordo com uma pessoa é através de minha palavra. Então, eu não posso faltar a palavra. A palavra é sagrada. Eu não posso dizer que vou fazer uma coisa e deixar de fazer. Se eu tenho que fazer, eu vou cumprir. Porque é a palavra que é a única garantia que eu tenho. a nossa sociedade ela dá muito valor que é escrito, né? Lá, o valor está no que é falado também. Ok? Então, a palavra é sagrada. E eu quero também continuar falando sobre como essa tradição oral ela vai permeando todo o processo da vida das pessoas. Como eu estou colocando? A palavra é fundamental nos acordos que as pessoas falam. Porque a palavra falada é o que se tem. É o documento. A palavra é fundamental para guardar o conhecimento. E a palavra é fundamental na formação das pessoas. vocês se formam como membro do grupo aprendendo. Aprendendo com quem? Com aqueles que têm conhecimento, os mais antigos. E a palavra falada que vai te formar enquanto parte do grupo. Então, isso é fundamental para vocês entenderem. a escola hoje em dia a gente tem um quadro onde o professor fala fica todo mundo sentado em fila. Em outra cidade africana tradicional a escola seria um pouco diferente. É uma roda onde uma pessoa que tem mais conhecimento mais antiga compartilha o conhecimento com o grupo. Eu fico pensando que se a escola fosse assim talvez ela fosse mais bacana. E esse conhecimento que é falado é o conhecimento do próprio grupo. Às vezes eu sei que vocês se queixam que os meus alunos sempre se queixam. Então, a pessoa está aqui e eu preciso saber uma coisa tão distante da minha realidade. No caso essa tradição africana fundada na palavra meio que resolve isso. Porque o que se passa é aquele conhecimento do grupo. É o que importa para aquele grupo como caçar como pescar se o grupo tiver um rio ou um lago perto como tratar o alimento coisas que fazem sentido. Eu acho que a gente teria uma escola muito melhor a escola ser muito mais divertida muito mais atraente muito mais interessante e vocês reclamariam um pouco menos se ela fosse um pouquinho mais inspirada nessa tradição africana. Pois bem, meus caros. E o que a gente estudou hoje? A gente estudou o papel da tradição oral nas culturas africanas tradicionais. A gente viu que a palavra ela é a tradição oral é a principal fonte histórica para conhecer as sociedades ágrafas que existiram na África na Antiguidade. a gente viu que tem um caráter sagrado na palavra para os povos africanos e a gente viu que essa oralidade essa palavra oral ela é fundamental no processo de aprendizagem dos povos africanos uma aprendizagem que é uma palavra bonita contextualizada com a comunidade. Ó eu vou pedir a vocês que escrevam uma questãozinha só vou pegar o caderno de vocês e falar um pouco sobre o papel da tradição oral nas sociedades africanas falem 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 e escrevam ia ser bacana se a gente tivesse alguma ferramenta que vocês pudessem responder isso pelo WhatsApp mandando alto respondendo mas a gente não tem recurso ainda não quem sabe um dia e é isso minha gente eu deixo aqui com vocês muito obrigado o meu abraço e espero que fiquem bem e aquele negócio de sempre se cuidem fiquem em casa e inspirados na aula de hoje prestem atenção nas historinhas que o vovô a vovó o papai a mamãe conta pra vocês essa tradição oral não está só lá na África não ela também está presente na casa de vocês na família de vocês e eu garanto que vocês vão ganhar muito se valorizarem isso na vida de vocês na família tem muito saber na casa de vocês o vovô que às vezes nem estudou ele sabe muito tem muito o que ensinar valoriza isso valeu pessoal meu abraço tchau tchau